Olá, hoje vamos falar sobre credenciais de acesso para usuários que pertencem à coordenação de um curso, ou seja, coordenadores de curso e secretários de curso. Como coordenação de curso, secretário e coordenador receberão pedidos de acesso de usuários que são estudantes, tutores ou professores. Esses pedidos devem ser adotados e repassados ao suporte para verificação quando necessário. Primeiro, vamos citar o caso da plataforma de graduação. Acessário aqui é a plataforma de graduação e vamos falar sobre o assunto. Portanto, usuários que são servidores da UFIS ou docentes da UFIS já têm acesso automaticamente à plataforma de graduação, pois podem usar o seu login único para ter acesso. No entanto, isso não dá autorização para o usuário administrar o seu próprio curso. Para coordenadores, um pedido deve ser enviado à diretoria solicitando acesso à categoria do curso e este pedido será repassado ao suporte que concederá as devidas permissões de acesso ao coordenador à categoria que representa o curso. Secretários devem solicitar ao coordenador que envie um pedido ao suporte, desde que o coordenador já esteja devidamente autorizado a fazer solicitações para que ele seja inserido na categoria do curso como secretário. Eventualmente, podem ocorrer casos onde a pessoa que será secretária de um curso ou função semelhante não seja servidor ou docente da UFIS, ou seja, ele ainda não possui login único ou seu login único se encontra desativado. Para esses casos, a secretaria acadêmica da SEAD deve ser consultada para que este usuário possa ser devidamente cadastrado no sistema XCAD que concederá um login único a este usuário, bem como fornecer uma associação de usuário da EAD a este usuário, que vai, a partir de então, ter acesso à plataforma de graduação. Então, resumindo, coordenadores pedem à diretoria que o suporte dê acesso ao curso solicitado. Secretários pedem a coordenadores que solicitem ao suporte o acesso necessário. Para usuários que ainda não têm login único ou têm login único desativado, a secretaria acadêmica deve ser consultada para que o cadastro no XCAD seja efetuado. Agora, vamos entrar em detalhes sobre o mesmo procedimento, só que na plataforma de especialização, que é um pouco diferente. Na plataforma de especialização, o cadastro de usuários é feito pela própria equipe de TI da SEAD. Assim, para um cadastro de novo coordenador ou novo secretário, estes dados devem ser enviados diretamente ao setor de TI. No caso de coordenadores de curso, estes entram em contato com a direção que solicitará ao suporte que os devidos acessos sejam concedidos. No caso de secretários de curso, coordenação entra em contato com o suporte, desde que devidamente autorizado, para que as devidas permissões de acesso com o secretário sejam concedidas ao secretário no curso. Quais informações são necessárias para cadastrar um usuário na plataforma de especialização? Primeiro, precisamos de e-mail, que será usado como login e como forma de contato com o usuário. O nome completo e a cidade do usuário. Com isso, podemos efetuar o cadastro básico e, em seguida, vamos precisar de saber a função em que o usuário será inserido, bem como o curso no qual este usuário será inserido. Lembrando que este procedimento funcionará para coordenadores de curso e secretários, que são inseridos de maneira global no curso inteiro. Legenda Adriana Zanotto